Eu recebo de Ti, ó Pai, na simplicidade do meu ser, as oportunidades necessárias para meu crescimento espiritual. Eu peço, com humildade, Vossa proteção e que a Tua luz reacenda em mim a esperança de um novo amanhecer. Eu recebo de Ti, ó Pai, tudo aquilo que eu necessito mesmo que não tenha desejado, para que eu me eleve em pensamento, espírito, e que o meu coração alcance as Tuas mãos divinas. Eu peço para que abra os meus olhos e amplie a minha escuta e que eu não caia nas armadilhas ofertadas pelo meu próprio ego. Eu recebo de Ti, ó Pai, o alimento que nutre a minha alma e reforço o meu propósito de continuar a minha caminhada, para o encontro com o Senhor. Eu peço a Ti, as orientações necessárias, sejam através dos simples atos, das palavras realçadas ou de pensamentos, intuições, para que eu consiga alavancar o meu trilhar em tudo que me for oferecido. Eu recebo de Ti, ó Pai, a clareza que os bons ventos trazem, soprando a verdade, o caminho, onde a bondade e a misericórdia me convidem sempre a atuar com sabedoria e benevolência, afastando de mim o julgamento e a condenação. Eu peço a proposta de ser simples, humilde, pequeno, para que eu consiga concretizar, vencendo os obstáculos, que está sendo o convite que eu veja a Tua imagem refletida na verdade. Eu recebo de Ti, ó Pai, as bênçãos do Altíssimo, para que eu acerte os meus passos e para que a minha alma se revigore, fazendo-me sentir parte de um todo, muito maior, curando-me de tudo aquilo que me impede de seguir adiante. Que a luz do Vosso manto sagrado me cubra, recaia sobre minha alma e todos que amo. Amigos, familiares, ó Senhor, se bendito, hoje, agora e sempre. Que assim seja.